Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11. E a gente vai ler, nós hoje pela manhã meditamos do verso 1 ao verso 6. É o início da história desse milagre que Jesus pratica nesta família. Agora à noite, então, eu quero te convidar a olharmos a partir do verso 17. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 17. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontraram. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego. Não poderia ter impedido que este homem morresse? Verso 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresse, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem suas faixas e deixem-no ir. Que o Senhor nos faça compreendedores da sua palavra nessa noite. Amém. No último século e nos últimos anos, nós tivemos um avanço absurdo da tecnologia, da informação e, mais especificamente, da medicina. A medicina cresceu muito nos últimos anos, detectando várias doenças e nos auxiliando, nos ajudando em várias situações que antes eram de extremo perigo. Hoje, por exemplo, quase ninguém, Sidney me ajuda aí, quase ninguém morre de tuberculose. Quase ninguém morre de poliomielite. Hoje, quase ninguém, quase ninguém morre dessas doenças que hoje a gente consegue detectar e tomar a vacina. A mortalidade diminuiu bastante nesse sentido. Por outro lado, as pessoas ainda morrem de doenças cardíacas, as pessoas ainda morrem de câncer, as pessoas ainda morrem de... ou por conta do HIV. Mas existe um fato que, apesar da vida se estender, e isso é fato, nós, hoje, o tempo que vivemos hoje, vivemos cerca de 25 a 30 anos a mais que, por exemplo, os meus avós viveram. A ciência nos deu essa condição de estender um pouco mais a vida. Mas, mesmo apesar disso tudo, há um fato que é surpreendente e que ninguém se refere, apesar desse aparente progresso. É que permanece a taxa de mortalidade para todos nós em 100%. Todos nós vamos morrer. A gente pode se precaver mais. A gente pode parar de comer bobagem. A gente pode se exercitar. A gente pode perder peso, ganhar massa muscular. A gente pode se alimentar melhor. Mas, no fundo, no fundo, quando chegar o nosso momento, o nosso corpo será só um corpo melhor. Mas, ainda assim, experimentaremos a morte. A história da ressurreição de Lázaro, dentre os mortos, a qual chegamos no Evangelho de João, é um relato de fato. É João olhando e vendo e dizendo, mostrando a nós a capacidade de Jesus e Nazaré em reverter o domínio da morte. E, embora Lázaro estivesse morto há quatro dias, foi o que nós acabamos de ler, Jesus o trouxe de volta à vida. E não foi um processo de voodoo, não foi bruxaria, não foi pesquisas médicas meticulosas. Foi tão somente a expressão de sua voz, foi a sua fala. Eu quero, nessa noite, olhar para os irmãos, a partir dessa história, para três encontros que encontramos aqui e que faz parte de uma história completa, apesar de serem três partes. Aqui nós temos três eventos lindos que mostram um pouco a questão da nossa fé, a questão da nossa dor e também a nossa restauração. Três encontros que mostram claramente que nosso Deus é um Deus que cuida da nossa fé, cuida da nossa dor e nos quer ver restaurados. Quero te convidar, então, nessa noite a caminhar comigo durante esse texto e durante esse momento para que a gente, então, perceba os movimentos de Jesus através desta família que foi tremendamente abençoada por Deus. Que encontros são esses? O primeiro encontro é quando Jesus encontra com Marta. Capítulo 11, que estamos comprobados, eu quero ler do verso 20 ao 27. É quando Jesus tem um encontro com Marta. E lá é dito o seguinte, Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crer em mim não morrerá eternamente. Disse Jesus para Marta, você crê nisso? E ela respondeu, sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Esse é o primeiro encontro que Jesus tem diante dessa situação. Jesus está indo até, depois de ouvir, ele recebe a informação de que Lázaro estava muito mal, que estava próximo da sua morte. Nós vemos pela manhã que ele ainda demora dois dias antes de ir até o encontro dessa família. Então ele vai. E chegando lá, as pessoas avisam a família, olha, Jesus chegou. Então Marta, que é a primeira a ouvir que Jesus chega, Marta então já vai ao encontro. Marta é assim. Marta é da ação. Lembram lá quando Jesus vai à casa de Marta e de Maria? E Maria está aos pés de Jesus ouvindo. O que que Marta está fazendo? Marta é ação. Marta é acelerada. Marta é tipo minha esposa de manhã cedo. Numa alegria que me dá raiva. Eu não sei o que que tem de alegre às seis horas da manhã. Não tem nada alegre. Não é para estar feliz. É para estar mal-humorado. Marta é ação. Marta está ali, olha. E quando ela ouve falar, ela diz assim, vou lá ver o mestre. Diz o texto que Maria, a Maria que é a, Maria é a chorona. Maria é, nós vamos chegar na Maria daqui a pouco. Mas Maria não vai com Marta. Maria fica em casa. Marta fala assim, não, eu vou lá. E ela vai ao encontro de Jesus. E quando se encontra com Jesus, ela usa uma expressão que provavelmente muitos já haviam repetido ao longo daquele período de morre ou não morre. Enquanto estávamos ali, enquanto estavam ali, eu imagino que as pessoas estivessem olhando para Lázaro, passando muito mal, prestes aí, dizendo o seguinte, se Jesus estivesse aqui, será que isso teria acontecido? Ah, se Jesus estivesse por aqui. E quando Marta então chega até Jesus, é a primeira expressão que ela usa. Primeira expressão de Marta é, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a expressão de Marta aqui, não é uma expressão de censura. Marta não está aqui criticando Jesus, tipo, Jesus, o senhor está atrasado. O que o Senhor tinha de tão importante que o Senhor não foi lá, veio antes para curar o meu irmão? Não é crítica. Não é censura. Marta está olhando para Jesus e a expressão de Marta para Jesus é uma expressão de arrependimento. É como se ela estivesse dizendo, Senhor, eu gostaria que o Senhor estivesse aqui. Seria tão bom se o Senhor estivesse aqui. Se o Senhor estivesse aqui nesse momento, talvez o meu irmão não estivesse agora morto. Mas ela está tão latente na cabeça dela de que é Jesus, que ela não somente diz isso, mas ela vai dizer, mas mesmo agora, mesmo com tudo isso que está acontecendo, eu sei que se o Senhor pedir, ele lhe considerar. Se o Senhor for até o Pai, até Deus, ele lhe dará. E aí a pergunta que muitas vezes eu faço é, e muitas vezes os comentaristas fazem, é o que ela esperava? O que ela estava dizendo com isso? Alguns comentaristas vão dizer que essa expressão, mesmo agora, é como se Marta já adivinhasse que Jesus ressuscitaria a Lázaro. Mas fato é que se Marta tivesse alguma ideia do que aconteceria, depois dessa primeira fala, ela provavelmente diria ao ver Jesus, que alegria o Senhor está aqui, porque agora eu sei que meu irmão será ressuscitado. Mas não há isso na boca de Marta. Marta está ali crendo que na ressurreição do último dia, seu irmão será ressuscitado. Jesus fala para ela, Marta, seu irmão vai ressuscitar. E Marta diz, eu sei, eu sei, todos ressuscitaremos no último dia. Eu sei, essa é a promessa, eu creio nisso. E aí nessa hora, Jesus então traz uma expressão que toca profundamente o coração de Marta. Marta, e toca na fé de Marta, e toca também, e deveria tocar também a nossa fé. Nós, muitas vezes, estamos com o nosso olhar para o aqui e agora. Nós, muitas vezes, estamos tão preocupados com o evento, com o momento, com o que está acontecendo, que muitas vezes a gente se esquece de perceber que diante de nós está o próprio Cristo. O Deus encarnado estava ali na frente de Marta, e Marta está dizendo assim, não, o Senhor fez milagres, o Senhor foi um homem incrível, e eu sei que quando tudo isso acabar, que então vier o filho do homem, e ele, de fato, começar a reinar, não mais como advogado, mas quanto rei e senhor, de fato, então, meu irmão será ressuscitado. Eu creio nisso. E Marta está diante do Cristo ressurreto. Marta está diante de Jesus, e diante de Jesus, ela não consegue perceber que, diante de Jesus, o importante é continuar olhando para Jesus. A nossa fé, muitas vezes, é desafiada por conta disso, porque nós estamos diante de circunstâncias, situações, possibilidades. Mas, ao invés de a gente, de fato, se preocupar em olhar para Jesus, a gente começa a olhar para as circunstâncias, para as possibilidades. A gente começa a fazer conta. A gente começa a tentar imaginar o que vai acontecer. E a palavra de Jesus, ela é muito interessante, porque ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Jesus está falando para aqueles que morreram. Saibem os seus queridos, aqueles que já deixaram aí o seu convívio. Essa palavra é para esses. Jesus está dizendo, olha, aqueles que morreram comigo, eles vão ressuscitar. Só que Jesus não para aí, porque ele vai dizer, e quem vive e crer em mim, nunca morrerá. Não somente os que já morreram, mas nós que estamos vivos, também podemos crer nessa realidade, nessa palavra. Nós também podemos crer que Jesus não só fez, operou, mas continua operando. Não só ele realizou, mas continua realizando. Não só operou milagres, mas continua operando nos dias de hoje, na vida de cada um de nós. Essa é a grande realidade. Por isso, quando Jesus se encontra com esta mulher chamada Marta, ele está dizendo para ela, olha, está na hora de você ver, em quem você vai crer? Você vai crer em quem agora? A sua fé está onde? Você está se preocupando com o quê? Você está, de fato, depositando toda a sua fé, toda a sua confiança em mim? Ou você está somente olhando para as circunstâncias? Somente olhando para as possibilidades? Somente olhando para aquilo que, de fato, não está mais no seu controle? D. L. Moody, um dos maiores pregadores já existentes em nosso mundo, ele disse certa vez, em um dos seus livros consta essa afirmação, ele disse, E se um dia você ouvir que D. L. Moody está morto, não acredite. Neste dia estarei mais vivo do que nunca. Ainda que ele morra, se ele crer em mim, ainda assim ele viverá. Isso traz segurança para cada um de nós. Isso era uma grande palavra de conforto para a vida de Marta. Marta, que teve a sua fé desafiada, estava dizendo, Bom, nesse caso, não me resta outra coisa a não ser declarar quem tu és. E é assim que Marta termina o seu encontro com Jesus. Marta termina o seu encontro com Jesus usando três grandes expressões. Ele usa a primeira expressão que diz, Tu és o Messias, o Cristo. Ela diz, Tu és o Filho de Deus, o Divino Filho de Deus. E ela diz, Aquele que vem ao mundo, ou seja, o que era predito dos profetas. Ela reconhece, ela percebe que ela está diante do rei dos reis. Quando estamos diante das nossas dificuldades, diante dos nossos dilemas, diante da possibilidade de exercer a nossa fé, cabe a nós tomar uma decisão. Nós vamos colocar a nossa fé aonde? Há um canto com um hino do cantor cristão. Eu já falei que eu sou velho, não é? Então, eu sei de alguns hinos do cantor cristão. Só alguns. Eu não sou tão velho assim. Mas há um hino que diz, Em nada põe a minha fé, senão a graça de Jesus. Eu não coloco minha fé em qualquer coisa. Eu não coloco minha fé em qualquer lugar. E o convite de Jesus para nós é exatamente isso. Coloque a sua fé em mim. Creia em mim. Creia que, de fato, eu sou capaz de realizar hoje. A Bíblia deixa claro que Deus é o mesmo ontem e hoje é eternamente. Não muda, não tem variação, não tem sombra. E Ele é fiel a Ele, a palavra dEle. Ele não pode mudar a palavra dEle, porque Ele é fiel àquilo. Portanto, diante das necessidades da vida, esse primeiro encontro que nós percebemos é que quando a nossa fé é posta em atividade, quando a nossa fé é colocada em prática, nós devemos, então, tomar uma decisão. Que decisão vamos tomar? Nós vamos nos colocar diante daquele que diz, Eu sou ressurreição e a vida? Ou nós vamos continuar tentando bater cabeça? Marta entendeu. Marta disse, Senhor, está tudo certo. O Senhor é o Senhor. E aí vamos para o segundo encontro. E esse segundo encontro, eu acho que ainda é mais belo ainda. A partir do verso 28. E depois de dizer isso, foi para casa, a Marta foi para casa, e chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa, foi ao encontro deles. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava o lugar onde Marta o encontrar. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo-a, Maria prostrou-se aos pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que Chão morresse? Embora Maria cumprimente Jesus com as mesmas palavras que Marta fez, a atmosfera aqui é totalmente diferente. Porque como eu falei, Marta, ela é resignada. Marta respira fundo, usa a expressão igual ao choro, e vai até Jesus. Mas Maria não. Maria está contrita. Maria está com seu coração dilacerado. Não que Marta não estivesse. Mas Maria expõe. Maria deixa transparecer. Maria é aquela pessoa que, nesse sentido, ela não tem pudor. Ela não age politicamente correta. Maria não está preocupada com a opinião dos outros. Maria não está preocupada com o que vão pensar de mim. Maria, ela se debruça aos pés de Jesus. Ela está dominada pelos seus sentimentos. Seu coração está partido. Ela está dilacerada pela tristeza e pela dor. E diz o texto que, por conta disso, a reação de Jesus é altamente significativa. Porque diz o texto que ele ficou profundamente comovido e em espírito perturbado. A expressão aqui, infelizmente, no português, é uma expressão que ficou pobre. Lá no grego, essa expressão é... Ela ocorre apenas quatro vezes no Novo Testamento. E a expressão é de um cavalo que bufa de raiva. Jesus está mexido por conta da dor que essa família está passando. Jesus está indignado. Jesus está comovido de raiva. Jesus está tão vivendo esse sentimento que as pessoas percebem que ele está assim. Mas por que Jesus está zangado? Por que ele está com raiva? Por que transpira e mostra para todo mundo que ele também não está gostando da situação? Há um tempo atrás, meu filho era novinho, bem molequinho, bem bebezinho. E um amigo que estudava comigo no seminário me chamou para um simpósio que aconteceu ali na primeira igreja a partir do Grajaú. E foram algumas pessoas falarem sobre a questão da violência contra a criança. E um dos que estavam ali estava falando sobre a pedofilia. E ele presidiu uma das equipes que fizeram a quebra do Google para descobrir a rede dos pedófilos nacionais e internacionais. E ele colocou ali muitos casos de muitas violências que muitas crianças passaram. Irmãos, eu saí dali enojado e saí dali com uma raiva danada. Enquanto ele falava, eu lembrava do meu filho. Meu filho bebê. E eu ficava olhando para ele falando e pensando que não é possível que existe alguém com a capacidade de fazer tamanha maldade com uma criança. Eu saí de lá com raiva. Em um grau muito maior, esse é o sentimento de Jesus. Ele está com raiva por causa da maldade humana, mas ele está com raiva também por conta do poder, infelizmente, que a morte traz para a vida das pessoas. Ele chora. A expressão de Jesus chorou é ele começou a chorar. Por quê? Porque ele, de fato, está passando por um tempo de olhar e dizer assim, eu me compadeço com você. Essa dor não é só sua. Essa dor é minha também. Eu também choro, também me incomoda, também me entristece. Equivocadamente, algumas pessoas pegam um texto lá de Salmo que diz que precioso para o Senhor a morte dos seus santos, como se dissesse, Deus se alegra. Não, Deus não se alegra. Essa expressão quer dizer, olha, para mim, diz Deus, é caro. Perder alguém me custa, me dói, me incomoda. E nesse encontro de Jesus com Maria, Jesus, então, expõe também toda a sua dor. Jesus está dizendo, olha, a dor não é só sua, a dor é minha. Isso faz todo sentido, por exemplo, quando você lê a palavra de Deus, que vai dizer que a gente tem que se alegrar com os que se alegram. Romanos 12, verso de número 15. A gente chora com os que choram. Jesus é a imagem clara dessa realidade. E quando estamos diante dessas possibilidades, quando estamos diante das mazelas da vida, quando estamos diante de situações que nos chocam, que nos trazem dor, que nos incomodam, que nos entristecem, eu quero que você saiba de uma coisa, Deus também se incomoda. Deus não está inerte. Deus não é insensível. Deus não está olhando e dizendo o seguinte, bobagem. Não. Jesus chorou. Jesus olhou para a realidade e disse, sim, me incomoda também, me entristece. Racha meu coração, me deixa mal. A expressão é, perturbou-se em espírito, o filho de Deus, o rei todo poderoso, o senhor dos céus e da terra, aquele que vive e reina, o alfa é o homem, está dizendo, estou perturbado em espírito. Quando passamos por situações em que nossa fé é provada e testada, ainda que continue doendo, eu quero te dizer, meu irmão, Deus também sofre. Deus também se incomoda. a dor sua é a dor dele. Eu já contei isso aqui, mas eu conto de novo. Houve um homem escrevendo, ele disse que teve, usou uma expressão de um homem que chegou-se diante de Deus e disse, Deus, o senhor não sabe aquilo que eu sofro. Muito fácil o senhor daí do trono do céu falar algo, mas o senhor não tem ideia do sofrimento que eu passo. E aí diz então que Deus olhou e disse assim, eu sei o que você passa, eu sei a sua dor, eu sei o quanto você também se incomoda, porque eu também me incomodo. E diz então o escritor que o homem fez uma proposta a Deus e disse para Deus, então vamos trocar, porque eu não sei como é ser Deus. O senhor já sabe como é ser ser humano, mas eu não sei o que é ser Deus. E Deus disse para ele, eu topo, por um dia você vai ser Deus e eu serei o ser humano. O fato é aqui que a história termina de forma trágica, porque desde que o homem então assume e acha que pode ser Deus, ele até hoje está tentando ser Deus. E tentando então conduzir a sua vida sem Deus. Mas o fato é aqui que, de fato, Deus se incomoda, Deus se entristece. Sabe, quando você está num tempo de dor, lá no seu quarto, você dobra os seus joelhos e você chora. Salmo 56, verso 8, vai dizer que Deus tem um odre, uma vasilha, um vasilhame, e ele vai colhendo cada lágrima que você derrame, vai guardando cada lágrima nesse vasilhame. Sabe por quê? Porque é importante para ele. Não passa desapercebido. A sua fé pode ser testada, mas saiba que, mesmo diante da sua fé testada, a dor que permanece no seu coração está doendo no coração de Deus também. E aí, Deus, então, não só conforta Marta, mas Deus conforta Maria. Deus conforta Marta, dizendo, eu sou ressurreição e a vida. E Deus conforta Maria, dizendo assim, estou chorando com você. Vamos caminhar juntos, porque estamos chorando juntos. E aí, passados esses dois encontros, então, nós chegamos ao terceiro e último encontro. E esse terceiro encontro, então, é a conclusão da história. Verso 41 ao verso 44. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Eu ouvi certa vez um amigo pregando sobre esse texto e ele disse assim, eu tenho certeza que isso foi de dia. Porque se tivesse sido de noite, ia todo mundo sair correndo com medo do Lázaro. Imagina o morto saindo todo vestido de pano, meio morto, meio vivo, meio zumbi, sei lá o quê. Esse momento agora final, esse terceiro encontro, é o encontro em que o divino se encontra com o humano. E que Deus então nos convida a viver o processo de restauração. Deus é quem regenera as pessoas. Mas Deus nos convida a participar dele do processo de restauração. O texto começa dizendo que Jesus começa a falar e a orar e ele não fala isso para o Lázaro. já falei hoje pela manhã, falei isso, que Lázaro nem precisava que Jesus falasse audivelmente. Jesus mesmo à distância curou pessoas. E é interessante como é que Spurgeon vai dizer que Jesus teve que falar Lázaro. porque é um texto lá em João 5, 25, que está chegando a hora em que todos que estão na sepultura ouvirão a voz do filho do homem e sairão. Então, o Spurgeon vai dizer que ele teve que falar Lázaro, porque se ele fala assim, vem para fora, ia vir todo mundo junto. Mas é interessante que Jesus faz todo o processo para que as pessoas percebam que é uma ação divina. É Deus é quem age. É Deus é que ordena. É Deus é que manda. É a palavra de Jesus. É a boca dele. É ele quem diz Lázaro vem para fora e Lázaro então tem a sua vida de volta. Deve ter sido algo tremendamente marcante, tremendo. Imagina você contemplando a imagem de alguém que estava morto há quatro dias. você está lá sabendo que está morto há quatro dias e de repente aquele homem começa a andar. Deve ter sido lindo, belo, perfeito, impactante para aqueles que lá estavam. Alguém que não tinha mais condições de viver e de repente volta a viver. Deve ter sido uma imagem inigualável. Aquelas pessoas que ali estavam foram tremendamente impactadas por conta disso. Mas Jesus não para aí. Jesus diz o seguinte, agora vocês vão lá, tirem as suas amarras e deixem ele sair. E aí nessa hora Deus nos convida. Deus nos convida e diz assim, sabe aqueles que estão sofrendo? Sabe aqueles que estão passando pela dor? Sabe aqueles que estão passando por momentos de dificuldade? Pois você pode ser elo, você pode ser bênção, você pode abençoar essa vida e ajudá-los a começar o processo de restauração. É Deus quem regenera, isso é fato. Ninguém pode regenerar as pessoas, mas nós podemos ajudar a vida delas para que elas se libertem dos problemas do passado. Nós podemos ensinar-lhes a palavra que liberta, nós podemos mostrar-lhes a comunhão, nós podemos encorajá-los, nós podemos tirar as coisas que o prendem, nós podemos ajudá-los com seus problemas. quando a vida existe, está na hora de a gente dizer conta comigo, Deus. E esse é o convite que Deus faz para nós. Nesse terceiro encontro de Jesus agora com Lázaro, ele está dizendo Lázaro, você sozinho não consegue, você precisa de ajuda. E ainda bem que tinham pessoas que poderiam ajudar e auxiliar. No meio de nós há pessoas que precisam de ajuda e de auxílio. Ou pode ser que nós estejamos necessariamente precisando de ajuda e de auxílio. Pois eu sei que Deus ou nos levanta ou levanta alguém para nos abençoar para que a gente então continue a viver. Lázaro precisava de gente para continuar vivendo. Deus ressuscitou, trouxe de volta a vida. Agora precisava do carinho, do acompanhamento, das pessoas ao redor. E aí então nós terminamos esse encontro com a certeza de que Deus nos convida a cooperar com o processo de restauração. Eu não sei se existe alguém em seu meio que está passando por dias difíceis, turbulentos, complicados, dias ruins. Dizem que você diz assim, era melhor que esse dia não tivesse existido. Mas eu sei que mesmo com esse tempo tão difícil, tão complicado, a todo momento Deus nos convida a fazer parte desse processo. Há alguém ao seu lado que precisa de uma oração. Há alguém ao seu lado que precisa que você abrace. Há alguém ao seu lado. Há alguém ao seu lado que precisa que você manifeste a graça salvadora. Há alguém que precisa de uma palavra de conforto, de ânimo. Há alguém que está passando por uma situação que basta que você ligue e diga, olha, estou orando por você. Eu me lembro de que esteve aqui entre nós dando testemunho a Ana e o Paulo falamos sobre o tempo que eles passaram de restauração com o Rafael que hoje está vivendo em Portugal, mas tantas lutas que eles tiveram por conta desse menino. E eu lembro que os dois filhos mais novos deles estudam lá no colégio onde o meu filho estuda. Eu lembro que um dia eu estava descendo para pegar o meu filho e eu vi a Ana. E aí, aquele negócio que a gente fala assim, será que eu ouvi certo? Veio o meu coração, vai lá na Ana e dá um abraço nela. Dá um abraço na Ana e aí eu estava encostando o carro e vai lá dar um abraço na Ana. E aí encostei o carro, parei o carro, chamei a Ana e ela foi pastor, falei vem cá minha irmã, deixa eu te dar um abraço. E aí dei um abraço nela. Eu só dei um abraço nela. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Paulo, família? Ah, está tudo bem. O pessoal está ontem. Tá bom, Deus abençoe, um abraço. Fui, peguei meu filho, botei no carro e fui embora. Domingo ela estava aqui e ela chegou para mim e disse assim, pastor, eu saí de casa naquele dia e eu estava tão mal que eu falei para Deus, Deus, eu só queria que alguém me desse um abraço. E eu fui o canal que pode ser qualquer um de nós, o canal da manifestação da graça para a vida dela naquele momento. O momento que ela estava passando por um tempo de dor, provavelmente, a sua fé sendo testada. E aí, na restauração que Deus proporcionou a vida dela, Deus também, para a graça e para a glória dele, Deus também me usou para que essa restauração alcançasse a vida dela. E assim, Deus faz com cada um de nós. E Deus nos convida a vivermos assim também. Não faz sentido nenhum a gente experimentar da graça e guardar a graça para nós. não faz sentido nenhum a gente experimentar daquilo que Deus faz e dizer assim, não, é tudo para mim. Isso é egoísmo. Não faz sentido. Quando experimentamos de Deus, mesmo que o tempo seja de perda de dor e gere em nós o crescimento, está na hora de você compartilhar isso com alguém. Quem estava aqui pela manhã, eu falei, eu sei o que é perder uma mãe. Não sei o que é perder um pai, mas eu tenho uma esposa que já perdeu um pai. E quando a gente ouve por aqui, olha, a fulana de tal seu pai morreu, a Bianca fala assim, eu preciso ir lá, porque eu sei o que é perder um pai. E aí, quando abraça, quando beija, quando ora, sabe da dor. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a partir desse encontro de Jesus com Marta, com Maria e com Lázaro. E você, aí onde você está, que você faça uma oração a Deus e diga, Deus, estou renovando a minha aliança contigo. Eu, eu, eu não sei se tem alguém ao meu lado, eu não sei se tem alguém ao meu lado que está passando por alguma dificuldade, eu não sei. Mas se tiver, Deus, abra os meus olhos para que eu contemple. Eu não sei se tem alguém vivendo um tempo de ter sua fé sendo testada neste exato momento, eu não sei. eu não sei se se alguém está passando por algo terrível neste exato momento, mas se tiver Deus ao meu lado, abra os meus olhos, porque eu quero ser canal de cura, eu quero ser canal de bênção, eu quero ser canal da manifestação da tua graça. E se for você o que está passando, eu quero dizer, meu irmão, chegou a hora de alguém estar ao seu lado, chegou a hora de alguém te abraçar, chegou a hora de alguém dizer para você, meu irmão, prossiga. Esse encontro termina com Lázaro sendo ressuscitado. Mas lembra que eu falei que a taxa de mortalidade é 100%? Lázaro morreu. Marta e Maria choraram mais uma vez. Mas agora, com a certeza clara de que Deus continua consolando. Hoje é o dia da gente poder ter essa certeza de que mesmo quando a nossa fé é testada, mesmo quando dói, mesmo quando machuca, nós temos um Deus que se compadece, que chora junto com a gente e que nos convida a restaurar a nossa vida diariamente. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a viver essa restauração. É com dor, é com choro, é com fé, mas é com a verdade e certeza de que há um Deus que pode superar tudo isso. como eu falei pela manhã, Deus nos consola para que com a consolação que recebemos de Deus a gente então possa consolar outros. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí. Vamos mais uma vez falar com Deus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós nós fomos expostos a tua palavra nessa noite. Muitas vezes, Deus, nós somos como Marta. Apesar de resignados, nós duvidamos. nós colocamos os nossos olhos nas coisas, nas situações, nas circunstâncias e esquecemos de olhar para ti. Deus, abra os nossos olhos para que a gente perceba que o Senhor está diante de nós e nos dê Deus a condição no teu Santo Espírito para que a gente permaneça assim olhando tão somente para a cruz do Calvário. Para que quando a nossa fé for testada a gente continue crendo que o Senhor é a ressurreição e a vida. Nós cremos em ti e por isso mesmo que a gente morra a gente vai voltar a viver. Muitas vezes nós somos como Maria despedaçados, destruídos por conta das mazelas, por conta do pecado. Obrigado porque o Senhor compadece de nós. Obrigado porque o Senhor o coração também se entristece. Obrigado porque o Senhor chora conosco. E obrigado também porque o Senhor nos consola. Obrigado porque o Senhor coloca a tua mão sobre nós e continuamos sustentando nesse tempo de dor. E Deus quando estivermos no nosso caminhar diário abra os nossos olhos para que a gente contemple os Lázaros que estão ao redor de nós. Queremos sim Deus fazer parte do processo de restauração na vida daqueles que estão passando por um tempo de dificuldade. Nós queremos Senhor ser canal da manifestação da sua graça. Nós queremos sim Senhor ser aqueles que vão abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque eu tenho certeza Deus que quando estivermos por um tempo de dificuldade o Senhor levantará pessoas que nos abençoarão. Portanto Deus não nos dê Deus um coração que retém nos dê Deus um coração que compartilha nos dê Deus um coração que reparte que dá e que dá abundantemente faça de nós Senhor pessoas capazes de ministrar a tua graça aqueles que necessitam e que nesta semana que se inicia Deus coloque diante de nós aqueles que estão precisando ouvir da tua voz da tua palavra coloca diante de nós Senhor pessoas que estão carecendo de ouvir do evangelho que o Senhor nos use Deus que o Senhor nos use para a tua honra e para a tua glória assim te oramos para a glória do teu nome em nome de Jesus amém e amém